O vídeo de hoje é sobre personalidade da Marvel, o nome dele é Azazel, ele é um demônio e foi criado por Júquio Ashten e de Simpílips, o pai sobre NKX-Men, são dos 426, 28, eu não tenho ele, não acredito que ele não é um dos membros, tá? Pessoal, quem entende? Como ele vai ser, tem uma política que é o Big of the Inferno, tá? Só a... mais selvagem, porque eu considero ele o caso do filme. Azazel vai fazer parte deste, ele alega há muito tempo, uma antiga onda, há muito tempo, uma antiga onda, no mundo de zermônicos, desde os tempos bíblicos. Madanei foi, estava em uma batalha épica contra o orgulho de mutantes, angelicais, totalmente zelosos, chamados Seriafim. Eles foram vitoriosos na batalha, e brinham os maus mutantes para uma dimensão denativa da eternidade. Porém, de Deus lembre, Azazel foi o único capaz de romper o vazio dimensional para expiridos de tempo, a vida dos poderes e danos do asporte. Sua única esperança de voltar à Terra é a engavidão das mães, porque esses filhos estão assustados da sua dimensão. Então, começou a caçar a mãe aí, você vai ver quantos pés que vocês estão, pelo menos uma renasção para ir, tá? Mas não tem, não conheceu uma mutante mística. Na Alemanha, na época ela é casada com o rico, só onde ela está chamada o barão Christian Wagner, que era um bom dia a dar filhos. Vou lhe dar a filha, a ela, filhos. A gente que foi apresentada Azazel, conhecia Christian como parceiro de negócio, ela teve uma dação instantânea por ele. E apesar de ser resultado exato, aí Christian cedeu os canais de Azazel no momento de ser relacionado. Aí é engravidável, pessoal, ele nasceu um mutante noturno, porque eu quero fazer um vídeo aí, gente. Tem coisa aqui dele. Dele? É. É dele. Eu quero fazer dele. Aí ele, pessoal, ele faz parte dos... dos... do inferno. É um mutante, né? Parece dele, demonica. Ele luta. Poderidade. Tem, pode dizer, em habilidade. Transportar, 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 transportar. Desacendem temas adicionais, gerar a rádio, e a energia para a gente. Assim como uma energia destrutiva que causa uma espécie de designação, ele pode passar a sua parência. É dores, nem fiz, sofra um negativo pelo serido, do que eles nem assistiram o filme, mas porque esse copo começa a quebrar. Também, candidato, condonamento, também de os filhos da 6 répteis, que é pintor de menção de chove, e a gente conhece uma energia antiga. E também é uma essência da X, gótico e roma, e a ética um pouco de desuncidas, resímino em outros. Outras mídias. Fizem lá, e o Renato Jameson, Firmiclin, fez papel, fazer o X-Men, foi de coisa, foi um filme muito bom esse filme, eu gosto. Então, pessoal, você viu que eu não tenho nada dele aqui, é um pessoal desconhecido, muito bem desconhecido, eu não tenho nada aqui, aquele país, o X-Men. Eu tenho no turno, que eu vou, quando eu dar para ver o vídeo do noturno, eu vou a sua, onde ele é o país, tem um Z-H aqui, tá?